Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hacker, estou em parceria com o professor Nelly da www.informaticom.com.br Acesse o site pessoal e confira as mais de 7 mil videoaulas publicadas. O professor Nelly que tem mais de 13 milhões de acessos no Youtube, tem muita coisa legal para vocês aprenderem e está cada vez mais aprimorando seu conhecimento. Na aula número 8 sobre segurança de informação, vamos falar um pouco sobre vírus multipartite. É um vírus que mistura dois tipos de vírus, o de boot e o de programa, que falamos em aulas passadas que infecta muitas vezes arquivos de programa e setores de boot no caso de disquetes, mas é um vírus que já é um tanto quanto antigo. Mas ele se espalha com muita facilidade contaminando outros arquivos e são difíceis de serem detectados e removidos. Podemos citar o vírus invader, flip e tequila. Hoje os antivírus estão muito mais atualizados, muito mais modernos e é um vírus que não tem aparecido com tanta frequência. O vírus mutante, eles são aqueles que cada infecção ele altera o seu código e cria um novo vírus ou uma variação do vírus. Existem vírus por aí que tem dezenas, centenas de variantes. Com a mudança, eles tentam enganar os antivírus já que cada infecção ele se forma um outro vírus e que executa as mesmas rotinas e funções causando os mesmos danos. Os vírus polimórficos, eles são uma espécie de evolução dos vírus mutantes. Ele possui todas as características dos mutantes que alteram o resultado no final da infecção. É um vírus bem menos inocente que eles, que os mutantes, né? Mas eles enganam mais os antivírus ainda. Então ele é um pouquinho mais complicado que o vírus mutante. O vírus alarme falso, pessoal, é uma categoria que não danifica o computador mas ele faz com que o computador fique lento. A conexão à internet fique lenta, muitas vezes até cai. E são chamados de vírus de boato, vírus de corrente. Geralmente eles se divulgam em janelas de avisos do computador. E o usuário tem a ilusão de que o computador gerou e isso tudo ele clica para poder estar atualizando. O que é uma coisa errada e perigosa. Geralmente esse vírus, esse alarme falso, né? Ele anuncia programas caros entre vírus e aplicativos semelhantes para enganar o usuário. Então é uma coisa que tem que se ter tomado muito cuidado que ainda hoje isso tudo é propagado. Tem um exemplo aqui de um alarme falso de um computador que está recebendo a mensagem de que ele foi atacado por uma máquina remota. Inclusive tem o IP, tem o tipo de ataque. Essa mensagem a pessoa que não conhece, que não sabe vai acabar colocando alô, que é permitir e vai estar acabando de ser infectada o seu computador. Geralmente são os pop-ups de navegadores que aparecem no ato da possível infecção com a mensagem mostrada. Pode também ser feito em banners e propaganda como por exemplo dizendo aqui que encontrou sete erros e está pedindo para remover-os mediante o clique para um programa que possa estar solucionando esse aviso falso. E também junto com a barra do tray perto do relógio um aviso de segurança que emitida pelo computador teoricamente seria, mas não é por causa de um alarme falso dizendo que o computador foi infectado com um software malicioso e você deve usar um antivírus para remover-o e pedindo para clicar na mensagem para comprar o antivírus recomendado e aí você estaria se alastrando cada vez mais o problema do vírus no computador. Mas qual a origem disso tudo? Geralmente é a venda web quando você acessa sites ilícitos muitas vezes sites que contêm uma gama muito grande de perigos que não são protegidos que são muito comuns na internet hoje em dia centenas e centenas de sites que você não sabe a procedência ou programas que você mesmo instala que também não se sabe a procedência e que vem embutido um vírus nele. Muitas vezes eles são propagados para extensões do navegador e o Google geralmente pega muitas extensões no caso de estar tendo algum vírus que possa estar infectando o computador geralmente se encontra muito nas extensões do Google. Uma solução muito legal que pode ser resolvida rapidamente é no comando do Windows adicionar ou remover programas geralmente eles ficam instalados no computador e aí você consegue estar removendo nessa opção do Windows. O vírus de script pessoal ele é bem mais fácil de programar ele pode ser difundido por e-mail por o mundo todo em poucas horas. Os vírus de script que são os homens que são vírus auto-replicantes eles usam uma linguagem de script como o JavaScript o VBS script e outros. Tem alguns exemplos embaixo daqui geralmente tudo com VBS que é script o Love Letter que é o vírus I Love You que muita gente deve ter ouvido falar que foi um vírus realmente que foi difundido no mundo todo e ocasionou centenas de milhares de dólares de perda para as empresas. ele tinha uma peculiaridade ele tinha anexado uma carta de amor dizendo que você tinha recebido de tal pessoa a pessoa realmente ficava interessada em saber quem é que seria o suposto pretendente e nisso tudo o seu computador estava sendo infectado mediante o seu clique no arquivo. Também era uma coisa muito inédita na época e muitas pessoas acabaram sendo ludibriadas com esse tipo de vírus e os danos foram muito grandes. Para vocês terem uma ideia aproximadamente 15 bilhões de dólares no mundo todo foi o prejuízo que esse vírus deu. Esse vírus ele realmente surgiu no ano 2000 e realmente tinha a capacidade de se replicar e roubar a senha e enviar para o endereço do e-mail do próprio hacker a senha do seu computador ou de algum outro tipo de dado. O vírus zumbi já é uma coisa até mesmo muito comum nos dias de hoje. O computador está infectado por mal possibilita aos hackers que se chamamos crackers que são os hackers do mal. Isso vou estar comentando também nas aulas posteriores a diferença entre hackers e as suas subdivisões. Então eles invadem outras máquinas remotas com objetivos ilícitos e ilegais. O computador ele dá sequência a ataques de negação de serviço o DOS por um determinado comando enviando spams e e-mails de pichings. Como vou saber se o meu computador está tendo um vírus zumbi? Eu achei alguns tópicos bem interessantes e citei alguns existem outros mas esses aqui acho que são os mais plausíveis para você estar tomando cuidado. Quando aparece na caixa de entrada erros de discussão mensagens tipo Mailer Damon muito comum quando você envia um e-mail mas realmente é para um e-mail que você não enviou já é um indício que pode estar acontecendo uma invasão de vírus zumbi ou seus próprios contatos recebem e-mails de você sendo que você não enviou e-mail para eles as mensagens na pasta de enviadas rascunhos caixa de saída que não foram criadas e nem enviadas assim como pastas evasiadas ou excluídas sem motivo aparente ou seja totalmente desconfigurando o computador a lista de contatos sua é deletada os e-mails enviados são recusados e são retornados de volta os contatos novos na lista aparecem sem que você tenha adicionado e aparece uma assinatura de e-mail com um link que você nunca viu e você não consegue receber novas mensagens então existe uma indicação de que pode seu computador estar com a infecção do vírus zumbi essa videoaula foi mais esses tipos de vírus pessoal espero que vocês tenham entendido bastante coisa não tem muita coisa a dizer sobre esses tipos de vírus são vírus alguns mais antigos outros mais rebuscados mas é mais para vocês terem um conhecimento legal de como funciona os vírus até a próxima aula pessoal um grande abraço tchau tchau tchau